Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quase que não saiu Não, Bruno, não, 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 não Isso, tamo em quarto, hein Eu vi que tá bem interessante aquela estrutura Tá vendo, o CCC ele muda pra caralho, cara Ó só essa porra dessa caminhonete me atrapalhando Vamos lá, segunda volta Você entra no Air Tunnel Que ele já fez uma corrida com essa parada Duas, inclusive, eu acho Que a gente já fez até no canal DJ Sendo que nesse aí ele colocou um Tornado All Ride Muito bizarro Vamos lá de novo, hein Pera aí, caminhão, não me atrapalha não Ó, tem que rampar bonito Sem errar, sem errar, Bruno Filho da puta Restaura, 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 vai, vai, vai Que lugar Ah, a costa demora muito pra voltar, cara Mas tamo em sexto Sexto é ruim Vai, Bruno Bateu, bate aqui, bate ali, bate aqui E pegou Pegou o cheque, hein Tamo em 15, não dá pra recuperar ainda Vamos lá, Bruno Olha o trânsito, caraca Nem os próprios NPCs se entendem Pra vocês terem noção A loucura que é jogar com o trânsito ligado Aqui, ó Lembrando que o link da corrida vai estar na descrição, tá, galera Às vezes eu esqueço de falar Mas é sempre bom, assim, quando eu dou um surto Lembrar e mandar Porque é mesmo que eu tenha falado já uma vez Porque vale a pena jogar essas corridas São muito interessantes Eu acho que a experiência não fica completa Se você só assistir a corrida Eu acho que você tem que jogar também Pra vocês entenderem o que eu tô passando aqui Não tem ninguém por trás Vamos ver, hein Eu tenho que me garantir esse Eu não posso errar Se eu errar, eu vou me fuder Tô em quarto Não posso errar Tem que mandar bonito, entendeu? Foi Mandou bonito Mandou Mandou fino Aqui o Allride Allride tornado Allride tornado Meu Deus Foi Até bugou a câmera ali, cara Que loucura Ó só Vou passar esse mané aqui Vai, vai Terminar em terceiro não, Bruno No mínimo em terceiro Que aí você entra na minha frente Já pra gamer Nossa E o carro dele voando aí Que loucura Ih, ele não tô pra outra rua Eu acho Eu acho que ele se fudeu, hein Não tenho certeza Mas vamos lá Vamos torcer que ele tenha se fudido mesmo Se fudeu Acabei de ver que eu tô em terceiro Acabei de ver que eu vou terminar em terceiro Acabei de ver Oh yeah Errando a rampa ainda uma vez, hein Gosto muito Muito foda essa aqui Adorei Ah Vocês acharam que o vídeo ia acabar ali, né Nananananana Só quem se ligou no time do vídeo Viu que ainda ia ter mais coisa Mas geralmente Eu acabo ali na primeira rodada Mas eu tinha que botar um happy attack Porque eu acho que crazy, né Gostei muito dessa Até porque na chuva é mais gostoso E vamos ver, né Vamos ver como é que vai se entrar Olha só Olha só Olha lá Todo mundo se fudendo E eu acho que eu me dei bem, hein É só uma volta essa aqui Ou seja Passou a gente chegada ali na primeira volta Acabou Entendeu? É tetra Vamos ver Eu só não posso errar aqui no All Ride Perder essa vantagem que eu consegui, né Ai, olha o trânsito Olha o trânsito Vai, Bruno Não se fode Isso Calma Vamos lá O All Ride O All Ride Tornado Bateu aqui Bateu ali Bateu aqui Bateu ali de novo E foi Peguei Peguei Tô em primeiro Tem 19 na corrida Eu acho que vai dar, hein, galera Eu tinha que fazer o rap aqui Caotic Crazy Porque tá a marca já do canal Fazer isso aqui E é incrível Por incrível que pareça A gente sempre se dá bem Quando bota chovendo Olha só Nossa Tudo bugando Tudo bugado Correndo loucamente na chuva Olha só esse carro aí Meu Deus do céu Que é lá embaixo Carro lá embaixo Sai, sai, sai Filha da puta Sai, sai Caraca O carro que tinha caído lá embaixo Voltou aqui pra cima Mas a gente vai finalizar A gente vai finalizar Sai, filha da puta Oh, yeah Oh, yeah Solta a venda do Brasil Vai Brasil Foi aquela sorte ali no início Que todo mundo se bateu Que possibilitou Essa primeira colocação Mas eu me amarrei Nessa corrida aqui, galera Valeu a pena fazer o repeteco Que foi a maneira que eu peguei O primeiro lugar É muito bom, né É sempre bom pegar O primeiro lugar Ganhamos 4.850 RP E 2.300 Não 4.800 dinheiros E 2.800 RP Acho que foi isso Acabou que eu me enrolei Ganhei aí Mas nem vi qual a comemoração Que eu mandei Tô me enrolando Não sei porquê Acho que foi a emoção De ter ganhado, né Mas enfim Tinham várias pessoas 19 Curti bastante Se lembrando que Se você gostou também Você deixa o seu ok O seu joinha aí no vídeo E também Se você quiser jogar Essa partida O link vai tá na descrição Rapaziada Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Valeu A Braz Tchau 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 Tchau